Oi, meu povo lindo! Tudo bem? Como vai? Como vai? Tudo bem? A gata de vocês chegou na área! Chegou chegando! Vou comer, mas não tô com fome! Ô! Mas, Nath, como é isso? É, vou comer porque eu tô com fome! Olha! A carne que o marido botou na... Bora misturar! Bora misturar que tá bom! E aí? Como vai essa sexta-feira? Tá bem? Salada, feijão e arroz, galinha e carne... Não botei pimenta! Não é pimenta não, meu amigo! Não botei! Por que, Nath, meu estômago está doendo? Mas, tá comendo carne, Nath, doce! Mas, é assim, gente... Olha que gordinha! Tá com um jabá! Eu nem ia comer de mão! Eu nem ia comer de mão! A gente... O povo sabe que é um canal aqui... É de quê? De comer de mão... Comer de mão! Né? Então, vem pra assistir... E ficar dando piada na gente... Ô! Tem quem gosta! Não! Que galinha deliciosa! Tem gente que fala assim... Ai, não sei como é que tá... Não aguenta comer... Tanta galinha! Ó! Ó o galo aí falando! Cucurucu! O nome do canal já fala... Rainha da galinha! Vocês que me premiou! O rei do galo tá ali! E o galo tá confinado! E o galo tá confinado! Fazer o quê, né? Gente, tudo que eu como é de galinha! Tava na festa de São José... Eu ia comer as coisas... Era tudo de carne... Um pastel do Gil que eu comei de carne! Se não, eu tinha comido de galinha mesmo! Hum! Ai, gente! Hoje é mais leve, hein? Hum! Tô ouvindo a música lá do outro lado! Pois é! Salada! O sabor dessa carne tá... Tá boa também! Porque fez o feijão antes pra vocês, né? Feijão! Ai, meu Deus! Ela mexeu no cabelo com a mão que pegou na galinha! Não sei por que hoje eu não tô com fome! Não sei! Não tomei... Comi duas bananas pra ir malhar! Cheguei! Não comi nada! E realmente, gente! Eu não tô com fome! E realmente, gente! Mas o estômago tá roncando! Tava roncando! Não! Não sei! 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 Que assim me faz cheio de comer! Tem um dia pra tudo, né? E ontem de noite eu comi... Ontem de noite eu comi uma coxa de galinha pra dormir... Cuscuz... Tomei! Tomei! Gente, obrigada aí! Falei... Obrigada pelo carinho do vídeo de ontem! Ó! Obrigada, obrigada mesmo! Os seis é mil! Diva! Beijo, Diva! Alguém que curte o meu vídeo... Vê se eu tô... Só a cabecinha, né, gente? Só o pedaço da cabeça... Oh, meu Deus Não sei por que eu tô assim Que se fartiu Que se eu tivesse comido Outras coisas Deixa eu ver aqui, viu? Pra mandar beijo pra vocês Não vou nem mandar O tanto de beijo que tá Num vídeo de ontem, né, gente? Porque senão vão arrancar a minha orelha Ou minha boca Porque o povo reclama Não quero, não gosto, não sei o que Obrigada, postei hoje já O vídeo do feijão Dois vídeos na academia Né? Então, gente, aí O vídeo de ontem tá com Mil e quinhentas visualizações Glória a Deus Gente, eu tô com a plataforma também Pra divulgar, mas eu tô Tenho que fazer Experiment, né? Quarenta e três mensagens Patrícia Kelly Beijo no seu coração Marco Silva Beijo no seu coração Rosimeire Beijo no seu coração Adriana Maria Beijo no seu coração Gisele Gisele Melo Peçanha Beijo no seu coração Use Né? Que eu não sei Que bateu as palminhas Beijo no seu coração Rosimeire Já mandei beijo Não foi? Rosimeire Beijo no seu coração Gabriel Mas volta Tirar minha atenção Ednete Machado Beijo querida Te amo Francisca Joaquina Beijo Dag Lima Beijo É canal Patrícia Kelly Beijo Mamãe Nicole Beijo minha amiga Te amo Obrigada pelo carinho Querida Olá minha amiga Linda Que delícia Hein? De almoço Obrigada Querida Rosana Silva Beijo 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 Alexandra Ribeiro Vê gente Rita Rita Azevedo Beijo Neide Silva Beijo 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 Zulieti Zulieti Mius Beijo Nome estranho É diferente Não é? Leandro Zulia Beijo PSI Ô mulher maravilhosa Obrigada. PSI Mendes, beijo. Rosana Ferreira, beijo. Magilar. Nascimento, beijo. Luciana Carnete Cordeiro, beijo. Cristina José, beijo. Bom dia. Lucinda. Lucinda. Mesmo. Beijo. Natan da Pimenta. Beijo, meu amigo. Obrigado pelo carinho. Obrigado por tudo, viu? Gente, ontem eu tinha acabado de acordar. Que eu lembrei agora que o Natan da Pimenta falou, né? É porque ela acabou de acordar. Foi realmente, foi isso, Natan. Eu tinha acabado de acordar. Será que minha cara hoje tá inchada? Viu, gente? Obrigada, obrigada pelo carinho. Obrigada por tudo. Desculpa alguma coisa. Você que não se inscreveu ainda, se inscreve. Corre aí, me ajuda aí, tá? Bater a minha meta. Quer crescer, 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 crescer. Quanto mais você cresce, você quer crescer mais. E vem junto com a gente, tá bom? Beijo no coração de vocês. Obrigada, Papai do Céu, por esse almoço. Que me faça muito bem. Na minha casa, da de vocês, tô bem. Que Deus nunca deixe faltar o pão de cada dia, a saúde, a paz, prosperidade. Muita, 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 muita na vida de vocês. Tudo que vocês me desejarem, eu desejo em dobro, tá? Desejo em dobro pra vocês. Fiquem à vontade pra curtir, comentar e se inscrever, tá bom? Hoje eu vou pra casa de mãe, gente. Só volto segunda-feira. E segunda-feira mesmo de tarde, eu já volto pra lá de novo, tá bom? Aí você já vê, eu comendo lá em casa, gravando com ela, gravando com o paiinho, tá bom? Eu sei que vocês sentem falta dela, mas tem uma menina lá maravilhosa com ela. Então, só gratidão a Deus mesmo, viu, gente? Obrigada pelo carinho, por vocês se preocuparem com ela também. E pelo meu pai também, né? Beijo e obrigada. Tchau.